Olá, boa tarde. Boa tarde. Duas paralisações num mesmo período. Esta é a situação da educação lá em Varzegrande, Evane. É, Lúcia, além da paralisação dos professores da rede municipal, uma mobilização nacional reforça a campanha por melhores salários. A creche municipal que fica no bairro da Manga amanheceu assim nesta terça-feira. Portões fechados e o aviso da greve por tempo indeterminado. Com a mobilização dos professores do município, 25 mil alunos ficarão fora das salas de aula em Varzegrande. As reivindicações da categoria? Então, são basicamente quatro, três já são antigas, uma é nova. A primeira é a atualização do piso salarial, que nós temos já acertado que vai valer a partir de maio, mas por causa da lei eleitoral, a prefeita tem que aprovar a lei até o dia 2 de abril. Portanto, a categoria hoje não se sente segura de que a prefeita vai fazer isso. Ela pode utilizar isso para, inclusive, não garantir o aumento no mês de maio. O segundo é a revisão do enquadramento. São mais de 1.500 pessoas que têm entre R$ 200 e R$ 1.500 de prejuízo todo mês, porque recebe abaixo daquilo que deveria receber. O terceiro ponto é a revisão do plano de carreira, onde diversos pontos têm que ser corrigidos. E o último ponto, que esse é o ponto que entrou recentemente, é a questão do processo seletivo simplificado. Mas a adesão ao movimento ainda é tímida na cidade. Nesta escola municipal, no bairro Cristo Rei, houve aula normal nesta terça-feira. Nós temos ainda algumas escolas que estão trabalhando. Há todo um trabalho, sempre no início de greve, da gente visitar a escola e conscientizar a companheirada da luta, que é preciso ser feito. E nesse sentido, nós vamos visitar todas as escolas para fazer com que elas aderam ao movimento e para que, o mais rápido possível, a gente possa, inclusive, resolver o problema e voltar a ter aula. Já as escolas do Estado estão funcionando normalmente, por enquanto. Enquanto as escolas municipais de Barça Grande aderiram à greve por tempo indeterminado, esta, que é do Estado e que tem cerca de 45 alunos do quarto ano, está tendo aula normalmente, hoje, porque amanhã e depois devem aderir à paralisação nacional. Nós temos uma greve nacional em curso, só que ela é por tempo determinado, 15, 16, 17. E ela se deu em função de que, no ano passado, havia uma pressão de governadores e prefeitos sobre a presidenta Dilma e o ministro da Educação de não anunciar o novo reajuste do piso. Portanto, os trabalhadores tomaram a decisão de paralisar três dias em março. E, nesse caso, nos estados e municípios, as pautas são implementadas. Então, nós aqui em Mato Grosso, nós temos já uma greve de advertência ao governador Pedro Taques, dizendo para ele respeitar a Lei 510, porque, no ano passado, ele já fracionou parte desse reajuste. Nós queremos exigir dele o respeito, em maio, da Lei 510. Nós estamos contra a militarização de escola, que é uma realidade a nível nacional e que, aqui em Mato Grosso, já tem deputados sinalizando para militarizar a escola. Não é essa a saída. Nós somos contra as organizações sociais. Há toda uma situação hoje, um desgaste da escola pública, promovido pela não contratação, excesso de contrato temporário, intervenção na liberdade pedagógica da escola, na gestão democrática, que aponta de que o governador tem intenção de instalar, dentro das escolas, organizações sociais de direito privado, como acontece na saúde. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Varzagrande informou que o acordo coletivo firmado entre o município e o Sintep, com a intermediação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem sendo cumprido devidamente, dentro dos prazos, sem prejuízos à categoria. Já a assessoria de imprensa da Seduc ressalta que determina a toda a rede estadual de ensino o cumprimento do ano letivo, que já está apertado devido ao calendário civil, com feriados e pontos facultativos. Por isso, sugeriu aos gestores escolares que a participação dos servidores na paralisação seja feita por representantes dos segmentos profissionais das escolas. Entretanto, cada unidade, caso a unidade escolar entenda que a participação de todos é necessária, a gestão deverá realizar uma assembleia com pais e ou responsáveis dos alunos, na qual deverão ser informados os motivos da paralisação e as datas de reposição dos dias letivos. Obrigado.